Eu sei que já tentei de tudo Sei que já não quero mais lembrar Só não sei como dizer pra mim Toda vez eu me pergunto Que será que pode completar Esses versos, mundos que escrevi Pra tentar me convencer Que consigo sem você Respirar, enfim Um momento só pra me deixar A vida acontecer A poucos fui construindo Aos poucos tu não volta no lugar Escutando a alma dizer que sim Nesse mundo de exatino Espera nova rima me encontrar Nesses versos, mundos que escrevi Pra tentar me convencer Que eu consigo sem você Respirar, enfim Um momento só pra me deixar A vida acontecer A vida acontecer Respirar, enfim Que eu consigo sem você Que eu consigo sem você Respirar, enfim A vida acontecer É um momento só pra me deixar A vida acontecer A vida acontecer Me convencer que eu consigo sem você Respirar, enfim, um momento só pra mim E deixar a vida acontecer Pra me convencer que eu consigo sem você Respirar, enfim, um momento só pra mim E deixar a vida acontecer E deixar a vida acontecer